I can feel your waves splashing on my face Better off this way, cleanse my eyes till I grab dry Yeah, vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E como prometi, eu trago pra vocês hoje o vídeo pra nós vermos a primeira gameplay que foi liberada, que foi vazada sobre o Rumo ao Estrelato do Gany, beleza? Hoje eu vou fazer um estilo diferente do que eu fiz o de ontem, eu não vou fazer um react, eu já vi mais ou menos como é que tá, galera, antes de trazer esse vídeo. E vou falar pra vocês que não animou muito, não. Por quê? Porque vocês já vão ver daqui a pouco, tipo, essa live que foi feita no YouTube, não teve muitas coisas liberadas, porque ele gravou o Rumo ao Estrelato, vamos dizer, nos últimos 10 minutos do vídeo. Então ele não fez partida, ele não fez muita coisa, mas hoje vamos ver se já no início do modo tem algo diferente dos anos anteriores, né, galera? Ou simplesmente será a mesma coisa de sempre. Tem mais algumas informações também que eu pude colher e eu vou trazer aqui pra vocês, tranquilo? Então beleza, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e bora lá! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom, pessoal, vocês já estão aí na tela de vocês com a gameplay, com a live, né, que foi liberada. E vamos lá dar play, né, vamos ver o que tem de diferente do PES 2019, né, nem em relação à Master League, nem em relação ao PES 2019, né, galera? Que é a nossa grande esperança. Não precisa nem vir com as mesmas novidades da Master League, porque a Master League, cara, veio muito renovada. E que você não viu, dá uma olhada no vídeo de ontem, que ontem eu analisei a gameplay da Master League. Então vamos ver aqui o Ruma Estrelato, como é que tá a entrada dele, se tem algo de diferente e algo alterado, né? Bora lá, ele tá entrando aí no modo Ruma Estrelato. Vamos dar uma olhada no que que tem nele, né, galera? Olha aí, ó, vamos ver aí, ó, todos os modos disponíveis. Bora lá, Ruma Estrelato iniciar um novo, beleza? Aí temos frequência de transferências, primeiro período de transferências, beleza, salários. Legal, olha lá, salário anual. Vocês têm a opção de aumentar o frequência de transferências, tipo as frequências, pra ter mais, menos ou normal transferências. Desativar o primeiro período da janela de transferências, como é na Master League também, que vocês podem desativar a primeira janela do início do modo. Vocês também têm a opção de escolher salário anual ou semanal também. E também tem nível do jogo, duração do jogo e também a unidade monetária, que é o estilo da moeda que está em euro. Beleza, bem legal, né, galera? Pelo que parece, tem essas novidades, né, do salário. E essas novidades que são só em questão de opções e não de gameplay, né, e não em questão do modo em si. Mas são novidades que foram incluídas na Master League e que também fizeram elas para o Ruma Estrelato. Bora lá, então. Ele vai prosseguir. Vamos ver aqui a próxima tela. Jogador existente e jogador original. Pelo que parece, aí só mudou mesmo o menu. E também a tela de fundo, né, e o wallpaper do modo, né, galera? Temos jogador original e jogador existente, assim como tínhamos nos anos anteriores também. Bora lá, então. Acho que ele vai escolher o jogador original, né? Eu acho que aí vai criar o jogador. Vamos ver o que tem depois disso, né, galera? Aí, ó. Escolher a nacionalidade do jogador também. Vamos dar uma olhada na Bélgica, né? Deve ficar claro que o cara é belga, né, mano? Vamos lá. Olha aí, ó. Beleza, ele vai escolher as informações do jogador agora. Vamos ver se tem alguma novidade em questão de edição do jogador, né? Em questão de criação, se tem mais opções e coisas do tipo. Dá pra ver ali a caneleira, como já tá mais chamativa, cara, por essa cena. A caneleira já tá bem mais chamativa, mano. Olha o nome do jogador, comentários. É o nome do uniforme, eu acho, né, galera? E nome... É, pelo que parece, o nome do uniforme da seleção e o nome do uniforme do clube, né? Temos essa opção agora. De escolher como queremos o nome do uniforme na seleção e também o nome do uniforme da equipe, né? Que eu acho meio... Meio, sei lá, velho. Acho meio nada a ver, né, cara? Ter que escolher as duas opções. Mas beleza, né? Antes disso do que nada, por exemplo. Nossa, o nome do cara, ele coloca de Ineymar. Eu não sei se é... Provavelmente é em relação ao Ineymar, né? Jogador brasileiro. Mas beleza. Bora lá, vamos ver a próxima edição aqui. Beleza, aparência, movimento... Olha, aparência. Vamos ver se tem alguma opção nova de rosto, de personalização ou coisa do tipo, né? Pra deixar o modo bem melhor, né, mano? Beleza, aí cor da pele... Pelo que parece, é a mesma coisa, aparentemente, né, cara? Pelo que eu tô vendo, galera, esse modo não parece que vai ter muita novidade não, galera. E principalmente em relação à Master League, porque não tem muita coisa muito diferenciada, né, cara? Porque se vocês verem a gameplay que eu fiz ontem da Master League, logo na entrada do modo, já tem muita coisa nova, cara. Vocês... Mano, já mostra muita cena. Simplesmente no PES 2019, vocês simplesmente eram apresentados e já ia direto pro menu principal. E no PES 2020, não, velho. No PES 2020 tem tanta coisa, mano. Tem muita coisa, velho. Vocês não fazem nem ideia, cara. Olha, ele tá entrando aí, ó. Vamos ver. Beleza, ele já escolheu a sua posição. E aí tá o personagem dele. Beleza. PES 2021, aparentemente, até agora tá tudo igual o PES 2019. Agora você vai escolher a equipe, o campeonato, né, que você vai jogar. Obviamente, será a mesma coisa do PES 2019. Vocês não escolherão, né, galera? Vocês provavelmente serão jogados em uma equipe desse campeonato que você escolheu. Vamos ver agora se pelo menos mudou a apresentação do jogador, né? Ou é a mesma coisa. Ok, até agora, vou te falar que está me animando bem menos do que animou a própria Master League, né, pessoal? Olha aí, ó. Você assinou o contrato com o Nimes. É, mudou um pouco, né, cara? Mudou pouca coisa. Aparentemente, assim, eu não sei se seriam cenas variadas, mas... E foi direto pro menu. É, galera, aparentemente foi isso só que aconteceu, né, mano? E... É esse o início do modo do Rumo a Estrelato. Eu diria pra vocês que não teremos nada de novo, ok, galera? Eu já quero deixar claro que os diálogos interativos não terão no Rumo a Estrelato, tá bom? Porque eu ouvi algumas pessoas falando, eu não tive tempo de acompanhar muitas lives sobre o modo. Essa é uma das lives que estão presentes no YouTube, que eu pude pegar, né, galera? Mas eu vou falar pra vocês que a questão de outras coisas, outras novidades, principalmente em relação à Master League, pelo que parece, não terá quase nada, galera. Talvez teremos algumas coisas novas, bem pouca, né, galera? Mas eu diria pra vocês que, de resto, não teremos mais nada de novo. Bom, pelo que parece, né, galera, pra vocês que estão vendo, está bem desanimador, porque até o final da live ele não vai fazer mais nada. Ele só vai simplesmente ir lá, ver, dar uma olhada no calendário, que é o mesmo calendário do PES 2019. Então, ele não vai fazer partida, ele não vai passar mais o calendário, não vai ter mais muita coisa, né, galera? Então, é, realmente, muito desanimador, cara, esse modo Master League. Eu tinha esperança de vir algo novo, pelo que parece, não virar nem os diálogos internativos que estão presentes no PES 2020, no modo Master League, né, galera? Nem se eles tiveram o trabalho de fazer e de produzir. Eu sei que a maioria de vocês não curtiram, né, porque viram que prosseguirá a mesma coisa no PES 2019. Tem seguidores também, como tem na Master League, tem os patrocinadores ali abaixo, porque é o mesmo menu, aliás, né, galera? É o mesmo menu para os dois modos, mas, de resto, eu diria pra vocês que não tem nada de novo. Isso é bem desanimador, né, pessoal? É bem... sei lá, cara, eu não sei o que dizer pra vocês. Só sei que esse modo me deixou bem decepcionado e superava bem mais coisas da Konami, que eles produzissem algo bem mais animador, pelo menos. Porque, eu sei, eles mesmos disseram que não daram muita atenção para esse modo, mas, pô, incluir coisas que já estão prontas, pelo menos, na Master League, né, velho? Pelo menos só adaptá-las elas pra fazer no modo jogador seria algo que não daria tanto trabalho assim e certeza que daria bem mais impacto para o modo. Eu acho que sim que eles deixaram... pra dar um foco maior pra Master League, pra essa realmente ser a maior novidade desse ano. Então, por isso que eles não deram atenção no Rumo ao Estrelato. Quem sabe, no próximo ano, eles mudem, né, galera? Porque, no PES 2019, o modo que mais teve alteração foi o MyClub, no PES 2020 e agora foi a Master League. Então, quem sabe, nos essa esperança de, no 21, ser o Rumo ao Estrelato. É tudo o que leva a crer, né, galera? Porque a Master League já tá bem bacana, já tá bem completa. Só o Rumo ao Estrelato que prossegue vazio da mesma forma, né, galera? Isso é muito desanimador. Mas, bom, o que vocês acharam? Vocês curtiram ou não curtiram o modo? Bom, sinceramente, como eu falei pra vocês, eu não curti porque não teve, basicamente, nenhuma novidade. Claro que teremos que jogar o jogo. Infelizmente, a live que o cara fez só acabou nisso, né, mano? Só teve esse início mesmo. É o início mesmo, cara, do modo. E como pudemos ver, já tem uma diferença gritante do início da Master League, né? Porque o início da Master League já mostra a animação de você conhecendo o jogador, e você andando pelas dependências do estádio, pelo CT, conhecendo tudo. Já mostra você fazendo escolhas já no início do modo. E no Rumo ao Estrelato, simplesmente, mostrou aquela animaçãozinha padrão no PES 2019 e foi direto para o menu inicial. Então, isso é bem decepcionante, né, galera? Pra quem curte jogar o modo carreira jogador. É claro que eu não vi no restante do modo, mas pelo que parece, pelo que deixou claro, e pelo que eu ouvi algumas pessoas falando, as novidades que serão incluídas na Master League não serão incluídas no Rumo ao Estrelato. Isso é algo decepcionante. Fora as coisas que eu trouxe pra vocês, falando que agora poderá pedir, solicitar, abraçar a cena de capitão, vocês também terão animações conversando com o seu staff. E eu acho que isso será o máximo, galera. Eu acho que será o máximo. De vez em quando, umas animações lá, quem sabe o diálogo interativo também presente nesse modo. E se isso realmente, se eles fizerem isso pelo menos bem feito, já vai ser uma novidade e tanto, né, galera? Então, deixa aí aqui nos comentários o que você achou. Lembrando que amanhã eu volto a trazer as informações. Eu preciso trazer um vídeo falando sobre a DLC 1.0, que sairá já no dia 10 agora, no lançamento do jogo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho